Boa noite a todos e todas, eu queria inicialmente agradecer a todos vocês, uma boa noite à Zona Leste, pela pujança, pela dimensão, pela qualidade desse debate com a presença de cada um de vocês. Eu queria dar uma praia aos meus amigos, presidente do Diretor Municipal, o Gilson Chegui, presidente do Diretor, Pedro Dias, aos meus amigos com quem eu tenho uma disputa saudável, estaremos juntos nesse processo, Andréa Matarazzo, Bruno Povas e José Alida. Eu queria relevar vocês rapidinho aqui, de que no dia 13 de junho, eu me registrei como pré-candidato do PSDB, a Prefeitura de São Paulo, fica mais fácil assim, tirar essa formalidade aqui, fica melhor. Eu queria uma pequenininha breve, eu não poderia deixar começar esse evento, cumprimentar os vereadores que aqui estão, mas cumprimentar eflusivamente um amigo e parceiro que ajudou a montar o nosso PSDB, começou junto comigo como vereador da cidade de São Paulo, até correr uma longe da trajetória, nos ajudou com o Mário Copabacic, a administrar a cidade de São Paulo, bem como o Estado de São Paulo, que é o deputado federal, o Walter Felton está aqui, que eu peço uma salve de palmas. Se compara com a gente, não é? Nessa busca das pregas do partido. Eu queria, antes de começar a fala da Zona Mestre, dizer que quando nós começamos, há mais de dez meses atrás, na missão das prédios, registrando a pré-candidatura com o delegado da convenção, com os nossos colegas se registrando com pré-candidato, nós estávamos dispostos, na verdade, não era defender uma candidatura única, mas mais do que isso, defender um projeto, um projeto da social-democracia para a cidade de São Paulo. E nós conseguimos. Outro dia, em uma frase, diz o seguinte, se nós começarmos uma caminhada, e nessa caminhada, no meio dela, nós interrompermos a caminhada, não valeu a pena ter começado. E eu acho que nós estamos no caminho certo. Quem tem dúvida das pregas, é só vir aqui, ou assistir pela internet esse debate, verificar pelo telão. A Zona Norte não foi diferente, lotou. A Zona Sul, da mesma forma, lotou. E agora, na Zona Leste, que nunca faltou ao nosso partido, o PSDB, está aqui dando demonstração democrática da importância de termos as pregas do PSDB. Nós não iremos recuar. Aqueles que estão imaginando que teremos surpresas daqui até o dia 4, ou na convenção homologando aquele que ganhará as pregas, ou que surgirão novos nomes que poderão estar acima de um dos quatro pré-candidatos, perderá a aposta. Não terá condições de prosseguir na sua testa. A cada dia aparecem aventureiros, alardeando que teremos um grande golpe. O maior golpe que o PSDB já deu é o golpe das pregas, da democracia, do voto terno, da participação de cada um de vocês na escola do próprio candidato a prefeito São Paulo. Vocês hoje têm, cada um de vocês, e eu quero me dirigir a cada um, aos jovens que estão aí em cima, que vieram aqui prestigiar esse encontro, aos adultos, aos idosos que estão aqui e que vieram de muito longe para poder assistir esse debate. Dizer a vocês a importância que nós temos e a responsabilidade do PSDB, o único partido no Brasil, a atrizar pregas, a atrizar pregas democráticas. Você sabe por que o candidato que é o nosso opositor não quer amar para suplicir no palante? Porque ela tem a fecha de criar taxas, impostos e contribuições de melhoria. É amar taxa. É o medo que eles têm, o ânimo que eles têm. Desconta dos candidatos. Os deputados federais que queriam ser pré-candidatos foram isolados. Os senadores foram isolados. E a imposição de uma única pessoa fez que eles estivessem candidatos. E nós vamos polarizar com eles. Eles estão fugindo do debate. Nós não. Estamos aqui, democraticamente, discutindo as questões da cidade de São Paulo. E a Zona Leste, que nunca nos faltou, não faltará dessa vez. Vamos voltar a dar uma suga no PT aqui na Zona Leste. Com a ajuda do Brasil, o Brasil. Nós estamos falando, com a Zona Leste, de mais de 4 milhões e meio deputantes. Você sabe o que é 4 milhões e meio deputantes? É a terceira maior cidade do Brasil. É a Zona Leste de São Paulo. São 300 quilômetros de extensão. Um lugar inteiro por dia sai para trabalhar da Zona Leste, fora da Zona Leste. Quase 3 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma Zona Leste que dignifica a nossa cidade. E não tem porquê nós não estarmos à frente desse processo. Nós temos legitimidade. Porque trabalhamos de um fundamento, visitando cada um dos territórios zonais e fazendo com que as pessoas estiverem junto da cidade em que nós ou nascemos ou adotamos a cidade de São Paulo como a nossa cidade. Para a juventude, que precisa de cultura, esporte e lazer, é fundamental o trabalho de vocês que venham junto conosco se incorporar nessa luta em defesa da música, em defesa do esporte, em defesa da cultura, enfim, em defesa do que é direito de cada paulistano na nossa cidade. Nós não vamos abrir mão. E não adianta vir o PT dizer que quer pegar a Prefeitura para tomar de assalto o Palácio dos Bandeirantes. Se tem uma coisa que o PT entende muito é de assalto. Veja a Brasília. A cada dia cai um ministro. E na hora que o ministro cai, não é do PT. É de outro partido. Nunca eles têm responsabilidade. A responsabilidade eles transferem para os outros. Nem solidariedade eles têm. Outro dia um deputado de um outro partido disse que o PT é bom para fazer a oposição. Mas para ser parceiro, eles apunham pelas costas. Esse tipo de gente que nós vamos enfrentar nas urnas. Portanto, se preparem. Convoco vocês aqui para uma guerra. Uma guerra saudável. Não uma guerra de luta, de briga. Mas uma guerra de ideias, de propostas, de convencimento. E isso o PSDB sabe fazer com ninguém. Cada um de vocês aqui tem talento para isso. Para levar a bandeira do partido para frente. Para bater de porta em porta. Para ver o nosso serviço. Para acabar com a mentira, com a vergonha. Quem estão impondo ao nosso país? Eles fazem isso comprando votos. Acabou de cair agora. O presidente da Casa da Moeda. Onde fabrica dinheiro. Não precisa dizer que ele se aproveitou do dinheiro que fabrica. Na hora que cai, na mãe do ministro. É indicado no partido. Eles não fazem missalão, sanguichu, capola da cueca. E ainda tem a cara de palco. Dizem que tem proposta para a nossa cidade. Nós não vamos entrar nessa, não. Cada um de vocês que vieram aqui hoje. No calor da emoção. E no calor desse local que nós estamos. Sabe muito bem o que nós temos pela frente que enfrentar. Nós quatro aqui estamos juntos. Vamos juntos fazer o enfrentamento dessa eleição. E vamos derrotar esse adversário. que emitiu para o Brasil durante mais de dez anos. E agora nós vamos ver o resultado. A população esperando. E nada acontecendo. Tiveram na prefeitura. Tiveram oportunidade. Não fizeram absolutamente nada. Nós tivemos como assumimos a prefeitura de São Paulo. Que reconstruíram a nossa cidade. E com vocês. Sem ombro de dúvidas. Nós vamos retomar aquilo que é o patrimônio do nosso partido. Reforma política começa com prévias. E nós vamos mostrar para eles. Que as prévias do nosso partido. São muito mais democráticas. Do que as palavras. Os atos que eles comentem. Como no Pouco Paulo de Estado. Obrigado, São Alex. Um forte abraço. E até o próximo. O pessoal que está em pé. Obrigado. Obrigado.